Mas esse rio é bonito pra caralho, hein? Welcome to Rio, baby! Welcome to Rio! Puta que pariu, mas essa cerveja tá com gostinho de quero mais. Ai, que calor. Me dá um golinho. O caralho, bicha não toma cerveja, bicha toma no cu. Seu puto! Aqueles dois filha da puta. Me jogaram cerveja na cara. Na cara. Lindo, lindo. Ô, americano, bate uma foto nossa aqui. Foto? What's foto? Ô, caralho, foto, gringo. Foto, porra! Oh, yes! Foto, I know it! Go, go, go! Go, go! Yes! Take a left. Yeah! Oh, no! Bicha de merda! Welcome to Rio, baby! Welcome to Rio, baby! Eeeeh! Ah!